A CIDADE NO BRASIL Um profeta espalha a palavra, ele não fica parado. Você veio de disco voador? Não, de avião, de avião. Sim. Primeira classe? Executiva. Ah, olha aí, mas é claro. Pois é, dinheiro é bom, ele traz felicidade na Terra. Quem diz o contrário é pobre, e por um bom motivo. Ele só é ruim quando faz bombas nucleares. É melhor fazer a fortuna. Vamos aproveitar. Mas... Viemos à Terra para nos divertir. Nós tivemos muita exposição. À direita temos o Rael. Olha na minha cara, Claude. Exposição até demais. Tenha coragem de me encarar.